As obras do pronto-socorro de Cuiabá foram fiscalizadas por uma comitiva formada pelo governador Pedro Taques, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, prefeito e vereadores. Segundo o governador Pedro Taques, os equipamentos do novo pronto-socorro serão pagos pelo governo do estado após um acordo envolvendo emendas de parlamentares. Porque o prefeito Emanuel Pinheiro, na reunião dos deputados federais e senadores, esses valores da emenda, que ainda não foram depositados, 100 milhões, virão para o governo do estado, para o custeio, e nós vamos abancar os equipamentos deste pronto-socorro e hospital. Serão 320 leitos, 40 unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico, centro de diagnóstico e ambulatorial, todos credenciados pelo Sistema Único de Saúde em mais de 21 mil metros quadrados de área construída. Um dos grandes desafios nas unidades de saúde pública é manter o estoque de medicamentos sempre em alta. Neste sentido, Cuiabá vai se beneficiar de um acordo que, segundo o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, foi construído com o objetivo de garantir a aquisição de medicamentos a custo reduzido. O prefeito de Cuiabá já aderiu a isso e nós estamos a todo vapor junto com a MM, com o Ministério Público, trabalhando para que as compras agora, a partir deste ano, sejam centralizadas e feitas para todos os municípios. Isso vai proporcionar uma redução de custo muito grande. Algum medicamento pode chegar aí até a 60% de deságio. Com mais de 90% do cronograma físico já executado, a projeção do consórcio Concremax e Lutufo, segundo Jorge Pires de Miranda, é entregar o novo pronto-socorro até o final do primeiro semestre. Hoje nós temos aí na parte física, financeira, 52% e na parte física de obra, 92%. Nós temos aí um avanço muito grande na parte de obra física e esperando essa complementação agora com essa fase final de montagem dos equipamentos.